RALPH THE KID E não é inscrito, tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo mano, mais conhecido como inscreva-se velho, já vai aí logo rapaziada, se inscreve beleza mano, ativa o sininho, me ajuda a chegar a 1 milhão esse ano que é minha maior meta beleza rapaziada, é chegar a 1 milhão de inscritos mano, fechou? Então mano, depois que você se inscreveu rapaziada, pode ter certeza que o YouTube vai estar ativando todos os vídeos aqui do canal e pra confirmar também mano, deixa o seu like beleza galera, porque isso é muito importante mesmo, tá ligado mano, você deixando o seu like o YouTube vai entender que você gosta dos vídeos aqui do canal, lembrando que eu posto 2 vídeos por dia, um 2 horas e o outro 8 horas da noite, então só vamos nego. Então rapaziada, depois que você deixou o like, tem alguma dúvida de algum vídeo aqui do canal, até desse de Free Fire mano, me chama lá no Instagram beleza, porque no Instagram é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês, lá eu aviso quando tem vídeo, fechou rapaziada, você fica mano, ativo em todas as paradas da minha vida né rapaziada, vamos dizer assim né mano, fica acompanhando tudo em primeira mão, então já me siga lá logo. Então rapaziada, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mano, um mod de Free Fire, tá ligado rapaziada, um mod light mano, com skins liberada mano, você vai escolher qualquer skin do jogo rapaziada, pra você estar jogando mano, grátis beleza, e lembrando mano, logo de início, que as skins vai aparecer só para você, beleza, não vai aparecer para outras pessoas do game, fechou rapaziada, só lembrando mano. Então, o download rapaziada, de tudo que eu falar que é pra vocês aqui nesse vídeo, vai estar aí na descrição, lá pelo meu site, fechou? Pra começar rapaziada, o que você vai ter que fazer mano, é o seguinte galera, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, do Free Fire com skins, beleza, que é lá pelo meu site, fechou? Aí mano, você vai ter que baixar esse Free Fire com skins, lembrando que ele tem pelo Mega e pelo Mediafire, você vai escolher qualquer um dos dois para estar baixando, fechou rapaziada? Então mano, você tem que baixar aí a data do Free Fire com skins, fechou? Então depois que você baixou a data do Free Fire com skins mano, você vai precisar do aplicativo chamado Lulu Box, beleza? O aplicativo Lulu Box vai estar aí na descrição pra vocês também, lá pelo meu site, fechou rapaziada? Então depois que você baixar os dois, o que você vai estar fazendo? Você vai aí na sua Play Store, você vai pesquisar o aplicativo chamado Zerarquive né mano, vamos pesquisar aqui, vai ser esse verdinho aqui, você pode estar instalando ele, depois de instalar você abre, beleza? Aí rapaziada, o meu como eu instalei pelo Mediafire né mano, vai estar aqui na pasta download do meu celular né rapaziada? Se liga mano, vai estar aqui na pasta download, aí você já vai já daquele jeito cachorro, só vai mano. Então rapaziada, aqui vai ter a data e o APK Lulu Box, beleza? Então rapaziada, como vocês estão vendo aí mano, se liga ó, mano, o APK aí do Lulu Box e o update né mano, do Free Fire com skin. O que vocês vão estar fazendo mano? Primeiramente agora você vai clicar na data do Free Fire mano, vai dar um clique em cima, vai apertar extrair aqui, beleza? Pra estar extraindo aí a data do Free Fire mano, você extraiu agora, não faça nada. Vai ali naquela pasta que tá certa pra cima, dois pontos, vai na pasta Android do seu celular, pasta data e vai caçar a pasta do Free Fire né mano? Aqui na data, que é com .dts Free Fire aqui logo de cara, você vai dar um clique e segurar nela, ó pera aí ó, deu um clique e segurou, desce um pouco, excluir, sim. Por que que você vai excluir ela? Porque você vai ter que colar nova lá né rapaziada, nova data lá do Free Fire com skin né mano? Agora você vai subir lá em cima, vai na pasta que tá certa pra cima, dois pontos, vai lá outra vez, vai na pasta download né, pra onde baixei o meu Free Fire. Aí vai tá aqui a com .dts Free Fire, o que a gente vai tá fazendo agora? Bora dar um clique e segurar nela, vamos apertar recortar, aperta ali naquela pasta que tá certa pra cima, dois pontos, vai na pasta Android do seu celular, pasta data e aperta na bolinha verde pra tá colando mano. Colou aqui a data do Free Fire, pronto mano, agora bora na certa pra cima de novo, bora nela outra vez, pasta download né, que é pra onde baixamos. Bora clicar aqui no Lulubox, abrir, aí agora a gente vai ter que instalar o Lulubox pras skins tá pegando né rapaziada, tudo certinho. É obrigatório instalar o Lulubox, se você quer jogar com skins mano, tem que instalar o Lulubox. Aí tá instalando ele aqui, beleza rapaziada, bem rapidinho mesmo, tá ligado, vamos esperar aqui. E mano, e lembrando rapaziada, que essa data do Free Fire mano, ela pode remover lags também, beleza, do jogo. Deixa o jogo light né rapaziada, bem remasterizado pra vocês. Depois que instala o Lulubox, vocês abrem, beleza. Bora passar, passa aqui rapaziada, vai pegar tudo certo mano. E lembrando, que toda vez que você quiser jogar com skin mano, pra você quiser entrar no Free Fire, você tem que entrar pelo Lulubox mano. Se aparecer isso aqui, você aperta permitir, beleza rapaziada, bora aceitar aqui. Aí mano, vai pedir pra gente atualizar o Lulubox né rapaziada, é só a gente atualizar aqui ele mano. Tá fazendo download aqui, aí vai pedir pra gente instalar de novo. Se aparecer, você aperta configurações, permite a fonte, volta e instala, beleza. Aí vamos tá esperando aqui, instalar o Lulubox. Né moleque, tá só atualizando ele aqui. Bora só tá esperando, que assim que atualizar a gente já abre ele logo mano, aí é GG velho. Bora tá abrindo ele aqui então rapaziada, o Lulubox. Aí tá entrando aqui nele. Aí rapaziada, o Lulubox mano, ele tem esses jogos aqui também mano. Subway Surf, Coins, muitas coisas rapaziada, tá ligado. Se liga mano, até a rede social aí, PubG tem uns temas, tá ligado. Tem skin de Brave, Brawl Stars, sei lá mano, não sei falar o nome desses jogos não. Mas aqui você vai vir no Free Fire né mano, que tá aqui Free Fire Skins, você vai apertar nele. Fechou rapaziada. Aí agora, o que é que você vai tá fazendo mano? Tá vendo ali aquela primeira opção mano? Free Fire Infinite Skins Mod mano. O que é que você vai tá fazendo? Você vai apertar ali naquele botãozinho roxo mano. Que a gente vai tá baixando aí, é, pra ativar o modo skins. Aí rapaziada, já tá habilitado o modo skins. Lembrando, não habilita essas duas últimas opções de baixo. Não habilita hein rapaziada. Beleza? Senão você pode tá tomando ban mano, fechou? Então mano, depois que você ativou a primeira opção lá em cima de skins, o que é que você tá fazendo? Você vai apertar em jogar, beleza? Rapaziada, eu vou apertar aqui em jogar, que o jogo vai tá abrindo. E já volto com vocês galera, beleza mano? Aguenta aí, já volto hein. E bom rapaziada, voltei aqui com vocês, tá ligado mano? Eu tinha gravado, só que quando eu fui ver, a gravação foi corrompida, tá ligado? Então eu tive que tá entrando no jogo aqui mais uma vez. Lembrando mano, que vai aparecer isso aqui, Lulubox parou, beleza? Quando você tá entrando no Free Fire. Mas não liga, é só você tá voltando aqui, que vai tá pegando suave, beleza? Aí rapaziada, quando você tiver entrando no Free Fire aí, tá ligado mano? Ele vai pedir pra você entrar na sua conta, pode entrar suave, beleza rapaziada? Que não vai ter nenhum bug, ninguém querendo roubar sua conta. Pode entrar suavemente, tá ligado rapaziada? Então eu tô esperando entrar aqui no Free Fire. É, apareceu Lulubox parou, vou só apertar fechar app, beleza? Aí logou aqui rapaziada, como convidado, beleza? Vou apertar aqui iniciar jogo, é uma conta que eu criei do zero agora, tá ligado? Então só vamos mano, bora tá esperando aqui. Tá entrando no jogo, deixa eu só abaixar o som do jogo rapaziada. Tava alto né mano? Bora então tá esperando aqui agora. Tá entrando né rapaziada? Lembrando mano, que essa data é desse... Aí tá reconectando na partida que eu tava mano, então vou ter que tá saindo, beleza? Pra eu tá mostrando pra todos vocês mano. Bora tá esperando aqui rapaziada, beleza? Então mano, como eu tava falando da data aí do Free Fire. Essa data rapaziada, ela pode remover lags do Free Fire, beleza? Pra você que tem lags aí mano. Ele vai tá deixando o jogo bem remasterizado, beleza? Você tem que tá instalando essa data né mano. Pra você tá pegando as skins suave né velho. As skins do jogo aí, como eu falei pra vocês né mano. Que vai ter as skins grátis né velho. Então bora tá esperando aqui, que tá entrando na partida que eu tava antes. Que eu tava gravando, eu já achei que tava gravando. Deixa eu até ver se tá gravando aqui mano. Porque você é louco rapaziada. Aí tá gravando, dá bem mano. Aí rapaziada ó, se liga mano. Eu tava com a skin lá. Aí aqui aparece a skin normal né mano. Por causa que eu tinha saído do jogo né velho. Mas aí rapaziada. Quero falar pra vocês mano, que a skin que você pegar lá da loja. Vai aparecer só pra você, beleza rapaziada? Não vai aparecer pras outras pessoas do jogo né mano. Mas isso é bem da hora. O importante que vai aparecer pra você. Pra você ter uma experiência aí, pra você ver como é que é as skins. Então eu vou tá saindo aqui dessa partida né mano. Deixa eu tá apertando aqui, voltar não. Vou apertar aqui. Calma aí. Deixa eu voltar para o lobby rapaziada. Vamos voltar para o lobby. Ok, vamos tá esperando aqui. É, voltar para o lobby então. Eu vou tá mostrando pra vocês rapaziada, a skin foda que eu vou pegar pra você estar vendo mano. Então rapaziada, carregou aqui já. O que é que a gente tá fazendo? Vamos tá apertando em loja né mano. Apertando em loja, só tá esperando aqui suave, beleza? E aí rapaziada, vai ter essa skin aqui do, quer ver? Novo, vamos apertar em novo pra você tá vendo. Vai ter essa skin aqui mano, que é a segunda aqui ó. Desse cara aqui, estilo do Mortal Kombat né mano. Se liga rapaziada, muito top. É uma skin bem da hora mesmo, tá ligado mano. Se liga pra todos vocês tá vendo mano. Aí o que a gente tá fazendo rapaziada? É só você tá apertando indo e voltando ali na lupa né mano. Pra você tá olhando de frente assim e voltando, tá ligado? Indo e voltando, indo e voltando. Se liga que eu vou pegar a skin, indo e voltando, indo e voltando. Agora se a gente voltar aqui que a gente vai pegar a skin suave mano. Voltou, viu? Pegamos a skin de boa rapaziada. Então vou ver se a gente consegue pegar outra. Deixa eu apertar em loja mano, beleza? Bora tá voltando aqui, vamos apertar em novo pra ver se a gente consegue. Acho que, mano, provavelmente rapaziada, acho que a gente não vai conseguir pegar outra skin aí. Apareceu o Lulubox, parou só, a gente tá voltando, beleza? Aí aqui mano, deixa eu ver se tá gravando, se não corrompeu nada. Graças a Deus, tá gravando mano, que cê é louco. Aí vai ter... Ah mano, será que essa skin aqui vai pegar velho? Acho que é por causa da outra que a gente tá rapaziada. Será mano? Será que isso aqui é dança velho? Dança essa personagem aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar essa personagem rapaziada. Bora tá indo e voltando, indo e voltando. Bom rapaziada, já estou aqui mano, na partida de Free Fire, tá ligado? Com a skin lá que eu peguei pra vocês, tá vendo mano? E lembrando que também mano, tem armas modificadas, beleza? Se liga mano, pra vocês estarem vendo aí mano, ó. Dá um liga pra vocês verem. Não sei porque essa aqui não modificou, mas acho que um fuzil vai modificar. Se liga mano, tem armas modificadas também, né mano? Se liga aí na 12, como é que tá pra vocês verem mano? São só algumas, não são todas, tá ligado? Então se liga aí mano, bora tá pegando aqui essa... É, o MP, é o MP que fala. Se liga como é que ela tá também mano, bem top rapaziada. Cê é louco mano, então tá muito top. Vai aparecer no Loo Box para oito, vou tá voltando aqui. Acho que é porque eu atualizei né rapaziada, acho que é por causa disso também né mano. Então não esqueça de tá deixando o seu like, beleza? Que isso ajuda bastante, fechou rapaziada? E basicamente é isso aí, tá ligado mano? Você vai se divertir bastante aí com as skins aí, grátis né mano? Sem pagar nada, sem gastar nenhum gift card. E basicamente é isso aí, deixa eu ver se tá gravando rapaziada. Tá gravando suave porque tinha corrompido mano, quando eu tava gravando lá no lobby pra vocês. Mas de boa né mano? Já morreu um cara aqui do nosso squad, mas beleza, eu caí longe aqui pra vocês estar vendo né mano? Se liga aí na skin rapaziada. Muito foda mesmo né mano? Bora então aqui, lootear essa casinha aqui da frente aqui mano. Só vamos. Então não esqueça de deixar muito like mesmo, beleza rapaziada? Pra esse vídeo tá recomendando para mais pessoas né velho? Então bora tá aqui tá pulando aqui logo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nessa casa. Vamos ver o que tem de bom aqui. Só uma mira 2x né mano? Opa, tirei não sei pra que mano. Bora aqui então tá pegando esse facão. Facão top mano. Se é louco, se liga até o facão rapaziada. Tá modificado, tá com a textura aí bem da hora. Curti demais a texturinha dele mano. Se é louco, então vamos tá pulando aqui rapaziada. Pra cima do telhado. Não tem ninguém aqui né mano? Se é louco, acho que aqui não caiu ninguém rapaziada. Daí que é bom mano, que dá pra dar uma luteada boa. Entendeu? Então bora tá vindo aqui. Mano, tomara que não caia nenhum squad aqui. Senão é eu contra um squad velho. Mas de boa. Vamos ver se a gente sabe jogar né rapaziada. Então só vamos mano. Vamos ver se tá gravando aqui ainda. Deixa eu ver rapaziada. Tá gravando suave, dá bem mano. Não corrompeu nada. Graças a Deus. Morreu um do squad mano. Tá morrendo um velho. Ninguém foi lá salvo. Deixa eu pegar um colete mano. Esqueci de pegar colete. Peraí, peraí, peraí. Colete é prova de bala mano. Não sei qual nível é ele, mas de boa. Peguei um coletinho ali. Beleza. Então só vamos. Tem um carrinho ali na frente mano. Deixa eu pegar o facão aqui. Tem um carrinho ali na frente mano. Você é louco velho. Então rapaziada. O Free Fire tá muito da hora mano. Pra todos vocês aí. Vamos ver se essa MP40 tá modificada. Se liga na MP40 mano. Se liga. É muito top mesmo velho. Textura dela aí. Tá bacana demais. Vamos ver se a XM8 tá modificada. XM8 não. É mais as arminhas pequenas né rapaziada. Então bora pegar a MP40 aqui logo. Tá ligado. Bora pegar aqui o facão. E bora pegar aquele carrinho ali né velho. Então estralem o like. Beleza rapaziada. Só vamos mano. Bora jogar essa florzinha aqui. Pra quando estiver perdendo sangue né mano. Já encher rápido né mano. Então só vamos rapaziada. Pegar o carrinho aqui mano. Eita, eita, eita. Tem nega atrás mano. Tem nega atrás. Esse nega atrás. Opa, opa, opa. Deixa eu dar uma agachada aqui. Ele tá ali na frente mano. Calma aí. Ali, ali, ali ó. Olha ele vindo ali rapaziada. Cê é louco. Tira no coco, tira no coco, tira no coco. Atira, tira, 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 tira. Cê é louco. Deitei, deitei, deitei rapaziada. Será que tomara que ele não tá com squad mano. Deixa eu pegar a MP40 aqui. Bora rushando ele logo mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, deve tá solo velho. Deixa eu finalizar logo. Se liga rapaziada. Deixa eu finalizar isso aqui logo. Já foi pro saco né mano. Então, bora aqui pegar a mochila. Eita mano, tá pegando tudo velho. Cê é louco. Tudo automático. Aí que é bom. Bora pegar um capacetezinho. Coletei a prova de bala. Bora pegar uma panelinha. Panela não tá modificada. Ah, a panela tá modificada. A panela adorada mano. Que isso velho. Humilde, humilde. Miro 4x. Acho que a Miro 4x foi pra... Deixa eu ver mano. Acho que a Miro 4x não vai pegar na XM8 mano. Olha o carinha ali ó. Nossa, ele tava... Eita rapaziada. Mano do céu velho. Eita mano. Já deitei um. Calma é que deve ter mais rapaziada. Bora finalizar ele logo. Finalizei. Cadê mano? Será que tem mais velho? Bora que tá recarregando a arma logo. Deixa eu ver se a Miro 4x vai pegar rapaziada. A XM8. Vamos ver se pega. Acho que não pega. Não pega mano. Cê é louco. Mas bora tá vindo aqui logo rapaziada. Eita mano. Tem cara vindo velho. O bicho lá level 3. Eita mano. Tava ele com o squadzinho dele. Ah, de boa cara. De boa. De boa. Deixa eu só recarregar aqui. Pulou rapaziada. Técnica infalível mano. Se liga. Agora eu já peguei ele aqui já. Toma. Já deitei. Vou deitar na panelada hein rapaziada. Sabe que deve ter mais mano? Provavelmente não mano. O outro der. Já deitei 3 já rapaziada. Com esse aqui mano. Ó. Só a panelada. Vou morrer na panelada. Ah cachorro. Sou foda né rapaziada. Podem comentar mano. Então bora aqui logo. Já recarregar. Mano MP40 é muito boa velho. Sério. Então rapaziada. Basicamente. É isso aí. Tá ligado mano. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Tá ligado. Essa gameplay. E é isso aí rapaziada. Se divirtam com o Free Fire. Tá ligado. E é isso mano. Tamo junto. Um forte abraço. E valeu.